Oi e aí, tudo bem com vocês? Já tem um bom tempinho que eu vinha falando, né, que eu tenho que comprar outro tênis pra academia porque é sempre bom e necessário, né, ter mais de um par e nessa parte eu sou um pouco lenda e a necessidade de ter mais de um par, principalmente pra tênis, é que se usa todo dia, tem que lavar e pode correr o risco de não secar, né, e com isso não deixar nas mãos e entre outras coisas o que eu estou usando pra academia é esse daqui, aliás, somente esse daqui, já tenho ele, ó, um bom tempo e por eu ter ele, assim, já há um bom tempo, ele está até que inteirinho, assim, está me ajudando legal a única coisa que aconteceu com ele foi soltar aqui na frente, aí eu dei uma colada, mas com o tempo começa a soltar de novo, né e, aliás, já começou a soltar e antes disso acontecer, né, de começar a descolar aqui, eu fui empurrando com a barriga de comprar um outro e como nada pra sempre, né, eu tinha que sim já ver um outro logo um certo dia eu não estava fazendo nada mesmo, né, fui pesquisar no Google, assim, alguns modelinhos de tênis quando ali, rolando as imagens, aparece uma botinha fitness foi amor à primeira vista, sério quando eu bati o olho, gostei demais e aí eu nem fui procurar outros modelinhos de tênis e fui procurando, né, nas lojas aqui da cidade e nenhuma eu encontrei naquele modelinho e fiquei alguns dias indo nas lojas, mostrando até os modelinhos peguei do Google mesmo, mostrando pros lojistas e não encontrei e se por tudo eu não encontrasse, eu ia comprar outro tênis mesmo já estava meio que conformada, mas dentro de mim, assim, queria aquela botinha foi aí depois de uns dias eu procurando uma outra coisa no site Mercado Livre a mesma botinha que eu vi no Google apareceu ali de novo na minha frente o mesmo modelo, as mesmas cores, daí eu disse pronto, vai ter que ser você mesmo, minha amiga e Deus abençoe que do site Mercado Livre agora está aqui nas minhas mãos foi esse tênis botinha aqui que me conquistou pode ser bobagem, pouca coisa pra alguns, mas que eu fiquei muito feliz e agradecida por ter algo, né, que me encheu os olhos que eu apaixonei logo que eu vi e que realmente já estava precisando, né ela é dessa marca aqui Everlash toda pretinha com detalhes rosa e aqui dentro é todo rosinha acolchoado e o melhor, ela é muito confortável, levinha nem parece que está com ela tem dela de outras cores, outros modelinhos inclusive presenteei a minha irmã com uma igual a essa só que no lugar do rosa, né, do detalhes rosa o dela é branco e aqui embaixo aqui é cinza eu vou deixar a foto antes de vocês conferir e foi no Mercado Livre mesmo que eu comprei e pra quem se interessar vou deixar aqui na descrição o link dela e do vendedor, ok? foi uma compra tranquila chegou na data prevista veio aqui nessa caixa toda preta aqui com a marca aqui em cima na tampa e veio também um brindezinho, né que foi essa meia aqui então essa foi a minha comprinha que eu gostei bastante de ter realizado espero muito que vocês tenham gostado também já deixa seu like se inscreva aqui no canal beijo e até o próximo vídeo